O Léo Maná com o lateral esquerdo Tor 4 do Fortaleza, essa é a tônica do jogo, tentar inversão de jogadas, jogadas pelas laterais e principalmente para pegar os jogadores no mano a mano, na jogada individual para tentar facilitar a jogada para quem tem qualidade de partir para cima da marcação. E aí tem falta o Corinthians aqui pela direita, confusão na área, está esperto, preocupado, goleirão Paulo, ameaçou o Pedrinho, bateu o Alisson, que golaço! Gol! GOOOOOOOL! Laço! Alisson, nome da alegria na cobrança da falta! Que belo gol do Corinthians! Exatamente como eu disse, ameaçou o Pedrinho. Quem finalizou foi o Alisson. Meteu no ângulo direito, não deu para o goleirão Pablo! Beleza, maravilha! Beleza, maravilha! Alisson, o nome da alegria! Que bela cobrança, David! Boa cabeça, teve tempo para isso. Quando ele tentou o passe, viu que não tinha ninguém chegando de trás, foi obrigado a cruzar para onde a marcação do Corinthians estava encaixada. Está valendo tudo por ali. Tem o Denner por ali, brigando por ela. Quase o Fortaleza encaixa. Eu acho que demora muito na hora da conclusão da jogada, o Leão. E o Riquelme! Gol do Fortaleza! E que golaço! E que golaço! E o Riquelme recebe mata! Fortaleza! Rasteiro no canto esquerdo não deu para o goleiro! Cauê! Encaixou! E eu dizia ao nosso narrador, o Fortaleza toca bola e desce com perigo. E aí, está a resposta desse time que brigou até o final, que não desistiu e acaba fazendo seu segundo gol com ele, o Riquelme. Meu, sem chance! Você acompanhando o Futebol Maior, junto com a gente na CBF TV CBF, o canal oficial do Brasileirão Sub-17. Olha o Leão descendo ali, pela linha esquerda com ele e o Edu. Mais uma vez, pediu bola, já partiu ele também, o da Goberto! Gol do Fortaleza! Oliver Camilza, número 10! Que paulada! E eu dizia para você, torcedor amigo, quando desce, desce com o perigo, o Leão! Oliver! Siga a Federação Cearense de Futebol no Twitter e no Instagram. Acesse twitter.com.br fcfutebol e instagram.com.br fcoficial. Inscreva-se! Curta a nossa página facebook.com.br fcfutebol. Futebol. Futebol! Futebol. Futebol! Obrigado.